Olá pessoal, eu sou o Chef Anderson da Academia Bumg e hoje eu vim preparar uma receita muito especial para o Dia dos Pais o pão tortano de cerveja com fermentação natural e para essa receita eu vou utilizar a farinha suprema fermentação natural e ela é uma ótima escolha para você estar fazendo os seus pães de fermentação natural uma baguette francesa, um pão italiano, um brioche vamos estar utilizando também um levain esse levain ele vai te trazer um miolo mais saboroso uma acidez melhor para o seu produto final cerveja preta, mas você também pode estar utilizando uma cerveja de sua preferência sal e fermento biológico seco para o recheio eu vou estar utilizando calabresa e queijo, buçarela mas você também pode utilizar um recheio de sua preferência uma carne do sol, um frango e para você adquirir a suprema fermentação natural e outros produtos acesse nossa loja virtual pelo QR Code que está aparecendo aqui e vamos para a nossa receita vamos iniciar colocando primeiramente os ingredientes secos deixar misturar por um minuto adicionar toda a cerveja preta deixar homogenizar e após isso adicionar o levain passar para a velocidade 2 e deixar bater até ponto de vélo após o processo de batimento eu dividi a massa em partes iguais e deixei ela descansando por 5 minutos agora vamos para o processo de modelagem eu já estirei a minha massa no formato retangular em média de 2 a 3 milímetros e vou estar colocando primeiramente a calabresa e por cima dela o queijo mussarela após esse processo eu vou estar enrolando o nosso pão tortano em formato de rocambole e colocar em uma forma previamente untada após o processo de modelagem nós vamos estar levando para o armário de fermentação até dobrar de volume após esse processo a gente vai estar levando a forno lastro 200 graus, 25 minutos o forno tubo 185 graus, 25 minutos nosso pão tortano está pronto olha como ele ficou bonito, bem modelado façam, deixem seus comentários até a próxima